Eu tô vendo aqui a roleta dos personagens do GTA e, véi, imagina como é que deve ser o mundo sem as doideiras do Trevão. Ia ser estranho. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Costa e hoje tô trazendo pro canal mais um vídeo de 1, 2, 3, 4, 5... GTA 5, então já chega deixando aquele seu like, se inscrevendo aí no canal. E hoje o videozinho é sobre aquele assunto que a gente até tratou aqui no canal, que é como fica o jogo depois que tal jogador morre, que como fica o GTA depois que cada jogador morre. E hoje vai ser a vez do nosso querido Trevão. Mano, sem sacanagem, eu acho que o jogo deve ficar até muito chato, mano, porque o Trevor, ele é aquele cara meio louco, mano. O Michael e o Franklin, ele é tranquilão, na paz, suavidade, agora o Trevão, ele é maluco das ideias. Então já vamos fazer o seguinte, deixa eu já dar ideia aqui no Trevão. Tá ligando, ó, tá chamando. Alô, Trevão, fala comigo, meu pai de tiro, como é que você tá? Você tá bom? Trevor, é o seguinte, vai naquele lugar que eu te falei, velho, é, que a gente ia se encontrar pra trocar uma ideia. Eu acho que a gente tá precisando disso. Não, fechou, tô indo pra lá agora. Beijão, Trevão. Ai, meu Deus do céu, ele grita demais. Mano, agora é o seguinte, eu tenho só que avisar pro Michael, porque ele vai me ajudar nessa brincadeira de, ó... Matar o Trevor. Ô, eu tô fazendo meio errado, né? Eu tô dirigindo o carro e falando no celular. Calma, eu vou... Ó, a polícia, ele já ia me parar já. Calma, vou parar o carro e vou ligar pro Michael agora. Alô, Michael, fala comigo, parceiro. Aqui, Michael, é o seguinte. Já falei com o Trevor, marquei de encontrar com ele. Agora, vai lá pra aquele local, que hoje é o dia. Minha torcida, agora não tem mais volta. Já liguei pro Michael, já liguei pro Trevor. Chegou o grande dia. E como que deve ficar o GTA sem o Trevor? Será que todo o dinheiro dele vai passar pro Franklin? Hum, é uma boa ideia. Ai, ai, ai. Se o Franklin não morrer antes, né? Tô chegando aqui. Na real, já cheguei. O Trevor tá me esperando, ó. Já tô com a arma aqui preparada. Opa, doutor Trevor, como é que cê tá, fi? Tô bom demais, Trevão. É, queria trocar aquela ideia com cê aqui, véi. Tempão que a gente não se falava. Cê tá bom? Eu sei que é isso, sabe? Claro. É o Michael. Você é pacificador. Ah, mano. Eu acho que o Michael, ele tava bravo com o Trevor. Por isso que o Michael veio aqui ajudar a gente, mano. Ô, Trevor, não, não. Tô falando sozinho aqui. É o seguinte, cara. Eu tô precisando te trocar uma ideia com cê. Não, é que eu tô segurando a arma aqui. Eu não vou atirar, não. Tá tranquilo. É só pra testar, pra ver se tá funcionando. Relaxa, relaxa, Trevão. Vem cá, vem cá. Sai do carro aí. Desliga o carro e vem cá. Deixa eu só testar um negócio. Eu acho que isso não vai funcionar muito bem, não. Calma, Trevor. Você vai me apagar? Nunca eu vou te matar? Jamais longe de mim. Você acha que eu faria um trem desse? Trevor, fica tranquilo, cara. Só desliga esse carro. Vem pra cá que eu tô com a arma na mão. Filha da mãe, tá fugindo de mim. Persiga o Trevor. Agora, moleque. E se eu atirar na roda dele, hein? É a prova de balas. Eu mesmo que coloquei essa prova de balas. Trevor, volta aqui, menino. Aí eu vou tombar meu carro. Droga. Trevor, vem cá, cara. Eu preciso te conversar com você, mano. É sério. É uma coisa séria que eu tenho que falar, mano. Eu e o Michael, a gente tava pensando em, sei lá, em... Tá ligado? Você me entende? Eu acho que não. Nossa senhora, o carro dele tá correndo, né? E se eu usar um turbo? Oi, Trevor. No! O carro dele também tem turbo? Vocês viram onde é que foi? Mó longe. Pra onde que esse cara tá indo, velho? Eu tô perdendo ele de vista já. Ainda bem que o carro é laranja. Volta aqui, Trevor. É só uma conversa. Rapidinho, Trevão. Rapidinho, cara. Vem cá, mano. Você vai acabar batendo em outro carro aí. Você vai machucar pessoas, Trevor. Eu sei dirigir, cara. Aqui, ó. Quer ver? Ó. Toma. Nossa, até que foi bonito, hein? Trevor. Eu vou começar a atirar. Para esse carro aí, Trevor. Mano, é a prova de... Ai, sabia que eu ia bater. É a prova de bala mesmo? Pera. Turminho. Trevor, volta aqui, cara. Você já tá indo muito longe, já. Eu chego perto dele, esse cara vai pra longe? Trevinho. Ai, quase que eu bato o meu carro. Tá tranquilo. Ô, Trevor. Calma aí, cara. Onde é que você tá indo? Você já tá indo muito longe. Uma hora a gasolina dele vai acabar. Ai, ai. Ou então o meu carro vai... Espatifar todo. Trevo. Trevinho. Trevinho. Eu vou beber minha água enquanto isso... No desafio, ó. Beber água enquanto persegue o Trevor. Oi, Michael. Tô chegando aqui nas indústrias, meu filho. Vem pra cá, mano. O Trevor não para de correr, velho. Eu só queria trocar uma ideia com ele. Ele tá fugindo de mim. Filho da mãe. Ô, Trevor. Cara, calma. Ai, vou bater meu carro. Nossa, agora eu perdi o Trevor de vista. Trevor. Ai. Ué, o que aconteceu? Meu Deus, o Michael. O Michael chegou pra me ajudar, moleque. Agora que é a hora. Ô, Trevor, calma. Meu Deus. Trevor. Desce aí. Ai, eu não queria matar ele. Nossa, estragou todo o carro do Trevor. Michael, você tem certeza que você quer fazer isso, cara? Eu não sei se eu queria fazer isso com o Trevor, não. Eu não vou olhar. Seus falsos... Oh, o Trevor tá me chamando de falso? Ô, Trevor, que é isso aí, pai? Eu sou seu brother. Dá um tiro. Não. Que dá um tiro o quê? Eu queria só conversar com você. Mas já que você falou pra dar um tiro, né? Você tem certeza que é pra dar um tiro, Michael? É, né? A gente tem que testar como que é o GTA sem o Trevor. Desculpa, Trevor, mas depois a gente conversa. Lá em cima. Ai, credo. Tadinho do Trevor. A morte do... A morte dele é mó... Nú! Que explosão. Não, a morte dele é mó feia, véi. Eu sempre... Você sempre gostou de gasolina. Ah, é verdade. O Trevor, ele gostava de tomar gasolina, mano. Não repita isso em casa. Não pode beber gasolina, não. Ô, Maicão. Negócio feito, meu menino. Já matei o Trevor. E agora eu quero testar, véi. Eu quero ver como que é a vida aqui no GTA V sem o Trevor loucão da cabeça. Porque ele... Ele meio que balanceava as coisas. O Michael e o Franklin eram tranquilos. Ele era muito louco, o Trevor. Depois de... No Trevão, mano. Agora eu quero ver como que fica a vida aqui no GTA. O Trevor, como ele tem duas casas, que é uma casa aqui no centro e a outra casa lá no norte. Eu vou primeiro aqui na do centro, que já tá mais perto. Ih, como é que será? Será que o espírito do Trevor vai tá lá? Tô com medo. Ai, meu Deus. Tô chegando aqui na casa do Trevão já. Ih, meu Deus do céu. Tem placa de ventre já, moleque. Nó, minha torcida. Então já descobriram a morte do Trevor. E a balada dele já foi fechada já, véi. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Pera. Ih, tá fechado, véi. Não dá pra entrar por aqui não, mano. Vou ter que entrar pela porta de trás. Eu tenho que ver se dá pra entrar por lá também, né. Não sei. Vai que lá tá trancado. Se tiver trancado, eu não vou conseguir entrar. Na real, é só atirar. Vamos tentar entrar aqui na sala dele. Deixa eu ver. Ih, tá aberta, tá aberta. Boa, minha torcida. Nossa, véi. Olha aqui, véi. Antes essa sala era toda desorganizada, toda bagunçada. E agora não tem quase nada. Na real, ainda tem muita coisa pra tirar aqui. Mas, ó, o Trevor gostava de ficar deitado aqui nesse sofá. Saudades dele. Mas foi preciso fazer isso pra gente ver o que que acontece, ó. A balada a gente já viu que tá fechada, mano. Tá à venda. E não dá mais pra vir aqui, véi. Ó, aqui. Vamos ver o que que mudou. Eu andava pouco aqui dentro, véi. Mas eu lembro que tinha um bebedouro aqui no canto, ó. Eu gostava de tomar água sempre que eu via visitar o Trevor. E já tiraram o bebedouro, mano. Eu acho que as coisas mais de valor, eles retiraram do local pra vender esse par aqui no salão principal. Vamos ver o que que mudou, véi. Nossa, eu lembro daqui lotado, mano. Ficava cheio de gente. A moça do bar já foi dispensada também. Tiraram quase todas as bebidas daqui de cima. Nossa, véi. Aqui eu sacava dinheiro direto, mano. Não tem mais o negócio, a maquininha de sacar dinheiro. É até triste ver essa balada desse jeito. Aqui ficavam algumas cadeiras e, ó. Retiraram elas daqui também, mano. O que que o DJ ainda tá fazendo aqui? Ô, DJ. O Trevor morreu, meu filho. Não vai mais te pagar, não. O cara tá dançando. Tô chegando aqui na casa do Trevor já. E olha aí, mano. A gente já consegue ver que o clima tá até diferente, mano. Olha, véi. Olha ali, mano. O Ron parece que tá se mudando também, minha torcida. Tem uma van ali cheio de coisa. Será que é um sofá? Nossa, esse sofá ele ficava aqui na varanda do Trevor, mano. Como é que será que deve estar dentro da casa dele? Tá lá. O sofá ele ficava aqui, ó, minha torcida. Deixa eu ver. Nossa, mano. Aqui a gente já consegue ver que a casa tá bem arrumada. Em comparação, quando o Trevor morava aqui, véi. Quando o Trevor morava aqui, era só lixo que tinha aqui ao redor. Era até difícil de entrar na casa dele. E, ó, muita coisa já saiu daqui, minha torcida. Inclusive, a cama dele, véi. Olha aqui. Já levaram a cama dele. Ainda não levou o guarda-roupa. Eu acho que o que dava pra aproveitar aqui na casa dele era realmente só a cama. Por isso que o Ron deve ter tirado só ela, mano. Ai, é triste ver isso, minha torcida. Sério mesmo. É, mano. Ali, ó, o Ron tá ali, minha torcida. Vamos tentar conversar com ele pra ver o que que aconteceu, se ele realmente vai mudar daqui. Eu acho que a casa do Trevor devia ficar. Opa, Ron. Beleza, cara? Franklin, eu já sei de tudo o que você fez. Sai daqui agora, que senão eu vou te matar. Calma, Ron. Eu só queria saber de informações. Franklin, Franklin, entra no carro agora. Tá bom. Ô, Ron, depois a gente conversa. Tá bom, Michael. Vambora, vambora, véi. O Trevor não quer conversar com a gente. Bom, minha torcida, esse foi mais um vídeo do canal. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve aí. Valeu, falou, é nóis. Fui, tamo junto. Beijão.